Aquele que habita no esconderijo de boxe no sul A sombra do homem potente me esclama Direito do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio E nele que eu confiarei, sempre confiar O que Ele te livrará do laço do passarinho gregor E na frente perniciosa te cumprirá Por proverte fogo E eu os sacripo risco 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 Glória a Deus! Glória a Deus! NGV 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 E eu me pego por inteiro Regime, Deus Regime, Deus Regime, Deus Regime, Deus Regime, Deus Regime, Deus Regime Roger! Regime 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 Até pôr Tem sua glória Tem a sua glória Deixem-me o Deus 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 Tente em mim, Deus Tente em mim Imagina, Senhor Deus é maravilhoso Eita Deus é maravilhoso Vou tocar uma composição minha Que Deus me deu Valeu, Espírito Santo Me sinto mais Fico louco, fico louco Tristemente eu te quero mais Espero no Senhor Ele me transformou Me falta parte de ti Que eu te quero mais Em sua morte parada Descantando a dor E teu sangue derramado Foi puro amor Dime de você Ele é sangue bom Eu venço a ti Suas palavras Deve se romper Não me deixe mais Preciso do Senhor Em nome da minha vida O que eu faço Foi bom Foi bom te conhecer Eu quero o seu amor E agora E agora Espero tudo Que eu faço Descantando a morte Nada Descantando a dor Deve ao sangue E de amados Foi curador Mais direção Mais direção Eu pertenço a ti Suas palavras Uma palavra Pra nem se cumprir Por Deus Para Deus Por ele